Fala galera, passando aqui rapidamente para compartilhar com vocês mais uns inscritos aqui do canal que foram aprovados, que tiveram aumento de limite no cartão de crédito Nubank, tá bom? Então se você quer ver todos os prints, fica comigo até o final desse vídeo e já deixa seu like se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? E aproveita para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E só lembrando que na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótima taxa de aprovação. Inclusive vou deixar disponível o link para você abrir conta no Banco Inter, tá galera? E abrindo com o meu código de indicação, você ganha R$10,00 no InterShop. Também vai ficar disponível para você o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. E agora sem enrolação, vem comigo! Bom galera, e após a liberação da função limite extra para pagamento de boletos, a Nubank também está aumentando o limite de alguns clientes, tá? E ainda Nubank também está convertendo aí o limite de alguns clientes, né? Limite extra para boletos está sendo convertido em limite no cartão de crédito. Vários clientes relataram que tiveram 100% do limite transformado no limite do cartão. E muitos outros tiveram 50% do limite extra para boletos também transformado no limite do cartão de crédito. E já me conta aqui abaixo se você também já utilizou o limite extra para boleto e o limite voltou, foi transformado em limite no cartão de crédito? Comenta aqui abaixo, tá bom? Aproveita também para não me falar se você teve aumento de limite por esses dias na Nubank. Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, está aí para você o primeiro print que fala o seguinte, aumentamos o seu limite. A partir de agora, o seu limite total é de R$ 3.950. Para começar a usá-lo, é só tocar no botão abaixo e ajuste o seu novo limite na barrinha. Esperamos que aproveite muito. Ajuste de limite, R$ 2.100. Esse cliente aqui galera, foi de R$ 1.000 para R$ 2.100 na Nubank, né? Então, com certeza a Nubank está surpreendendo porque vários clientes, realmente quando recebe o aumento de limite, é de R$ 50 para R$ 200, R$ 300 e até mesmo no máximo R$ 400, né galera? Então, esses limites aqui foram surpreendentes porque superaram aí a casa de R$ 400, né? Bem interessante, né galera? Quem conhece aí a Nubank sabe muito bem do que eu estou falando, né? A Nubank é conhecida como o cartão que dá limite de crédito mais baixo, né galera? De R$ 50 a R$ 400. Inclusive, quero que você comente aqui abaixo qual o seu limite de crédito disponível no momento, tá? Lembrando que seu comentário vai ajudar a nossa comunidade. Próximo cliente aqui galera, mais um inscrito aí que teve um aumentaço de limite, né? Aumentamos o seu limite. A partir de agora, o seu limite total é de R$ 6.100. É isso mesmo galera, esse também foi surpreendente, né? Aumentou de R$ 500 para R$ 6.100. E esse daqui galera, que foi um dos limites mais tops até o momento, fala o seguinte, aumentamos o seu limite. A partir de agora, o seu limite total é de R$ 14.050, né galera? Então, parece brincadeira, né pessoal? Parece piada a gente conferir esses limitaços aqui, né? Liberado pela Nubank. Como eu falei, geralmente eles liberam R$ 50,00, R$ 300,00, R$ 400,00. Dificilmente você vê algum cliente com R$ 1.000 de limite aí no rostinho, né? Então, esses foram alguns prints aí que eu separei para vocês, né? Para conferir de fato aí a questão do aumento de limite do Nubank, tá? Inclusive, vai lá no seu aplicativo e confira aí se tem algum ajuste de limite disponível, tá bom? Se tiver, volte aqui e comente qual foi o valor liberado. Tá aí galera, então o importante é fazer a movimentação da conta Nubank, né? Utilizar o seu cartão, mesmo que seja R$ 50,00 aí disponível, tá? Então, vá fazendo a movimentação, fazendo pagamento de boletos, etc. Com certeza, isso pode estar te ajudando aí nos próximos meses, tá bom? Não dê mais a isso galera. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. E também aproveita para participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Lá você vai tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, aumento de limite, qual banco ou fintech que mais está aprovando nesses últimos meses. Então, participe aí de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal